No dia 31 de dezembro termina nos Estados Unidos uma série de corte de impostos que entraram em vigor em 2001 e 2003. Além disso, em janeiro, o governo federal terá de cortar gastos. Os especialistas estão chamando esse cenário de abismo fiscal, porque ao mesmo tempo que vai diminuir o déficit público americano, também vai frear a economia, que se recupera lentamente da crise. Todas estas medidas vão empurrar a economia em uma direção, para baixo. Para que a situação não piore, este analista alerta que a negociação do governo com o Congresso terá de ser rápida. A maioria dos economistas acredita que se não houver acordo dentro de um mês no máximo, a economia poderá entrar numa crise como a da eurozona por causa da diminuição dos gastos. Os Estados Unidos têm de fazer um grande acordo sobre o orçamento e reduzir gastos na saúde, arrecadar mais e diminuir gastos com a defesa. Fizemos isso nos anos 80 e 90. Para isso, é preciso que o governo democrata de Barack Obama entre em acordo com os republicanos, que têm maioria no Congresso. Se eles conseguirem, o especialista projeta que a economia dos Estados Unidos, dentro de alguns anos, vai se tornar novamente forte.